Olá pessoal, eu estou aqui com a Lígia e com a Adriana das surpresas da avó, nós estamos aqui no Bazar Vem Que Tem, no Franz Kama, aqui na Vila Alpina e o que é que as surpresas da avó trouxe hoje aqui para o bazar, vamos mostrar? Vamos lá, então vamos mostrar a mesa, deixa eu mostrar a mesa aqui O que é que nós temos aqui na mesa? Esse é um pão caseiro, salgado, esse daqui é o nosso bolotim, banana com passos Bolo de maçã com passos, bolo de milho, broa de fumar para tomar com cafezinho Esse é bom demais Esse eu tenho o bolo de chocolate com gotas Esse aqui é o pão vegano, que é um pão sem produto animal, ele não contém lactose Quer dizer que o vegano aqui também tem chance É, na verdade é o nosso carro forte E esse aqui é o pão 100% integral, com farinhas selecionadas Tá, e aqui estão os pães também Aqui a gente tem o integral, aqui a gente tem a rosca doce A média de preço do pão, do bolo, quanto é que é? Então, o pão vegano e o caseiro, ele está em torno de 7 reais O integral, ele está em torno de 10, 12, né? E o pão doce, a rosca é 8 reais A gente tem também os bolos, que são todos pesados, porque a gente compra por quilo É bolo por quilo? Isso, a gente faz, faz Em média sai quanto bolo? Então, 16, 14, 12, depende do ingrediente E me diga uma coisa, quando eu não acho vocês aqui, eu quero encomendar para a festa, para o evento, como é que eu acho vocês? Ah, é no nosso WhatsApp, e também a gente tem uma página na internet chamada Surpresas da Avó Tá, eu vou mostrar aqui o cartãozinho, ó Vamos pegar aqui, ó, Surpresas da Avó Tá, Lígia, é o 992-06-0839 E a irmã, Adriana, 945-13-7425 Surpresas da Avó Falou a Lígia, né Lígia? Sucesso sempre Sucesso sempre Sucesso sempre